vídeo vai vai da lateral aqui dá ele ai o bicheiro dá o bicheiro a ele ai só é forte pô mas o negócio vai botar na boca dele ai dá forte, dá forte ai deixa ele mais para cá só pera passa o bicheiro na boca dele na hora cuidado para ele não ir do outro lado da canoa dele né é valente viu é valente agora cuidado para ele não passar por baixo da canoa aqui não cuidado tem engalho aqui ébinho vê se ele vem para lá de cá mas se ele vem para esse engalho aí enrolar ai ele tora ele tora não é isso que eu estou dizendo bota mais para frente da canoa bota mais para frente da canoa não dá para tirar ele ali não rapaz aí dá bota o bicheiro nele bota que a canoa mais para frente bota a canoa da canoa bota a canoa bota a canoa é mas será que deixa ele encorchar lá perto dele bota a canoa bota a canoa bota a canoa bota a canoa abaixa a canoa bota a canoa bota a canoa e aí segura aqui, segura aqui segura aqui, Quintãozinho segura aqui deixa eu sair daqui vai, segura aqui, Quintãozinho, ajuda ébinho, ajuda ele lá tu não está fazendo nada na linha não aê papai, valeu negão valeu galera essa bicha aqui atrás só essa bicha atrás, na tua perna, Quintãozinho a garatinha